Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar para vocês aí como reiniciar o Moto G84 modelo 5G, ok? Você pode aí precisar fazer esse procedimento caso o seu telefone esteja travado aí e você não consiga fazer por dentro aí do sistema. Então, primeiramente nós vamos usar este botão aqui, que é o botão de liga-desliga para fazer esse procedimento. Então, o procedimento aqui é bem simples para reiniciar o Moto G84, nós vamos segurar esse botão cerca de 10 segundos, ok? Aqui embaixo pode aparecer algum assistente, alguma coisa, mas só ignore e continue apertando até aparecer aqui a logo da Motorola. Quando aparecer a logo você solta e ele vai aí estar reiniciando e entrando normalmente no sistema. Somente esse botão a gente usa, ok? Esses aqui não precisa, somente o botão de liga-desliga. Então é isso aí pessoal, se o vídeo aí realmente te ajudou, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até mais!